salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos fazer uma coisinha diferente hoje vamos fazer uma biblioteca para o arduino vamos utilizar o nosso programinha de ler eplan como exemplo vamos ver como a gente deixou primeiro executar o código aqui vamos testar ele aqui no arduino é só colar aqui belezinha vamos testar joinha endereço 10 o dado ali o número 8 beleza está aqui o nosso relé disparando para fazer a gravação tudo funcionando só que o relé ele é um pouco lento né por mais rápido que pareça ele ainda é lento para fazer isso aqui são 8 mil mudados a gente pode fazer de uma vez então para isso a gente vai utilizar um sr fazer um método diferente aqui eu tentei fazer com transistor não deu muito certo então colocar um sr aqui e ele vai estar acionando e deixando passar os 14 volts ali para o pino conforme o comando do arduino beleza a saída aqui do arduino vou colocar um resistor de 1k o sr bem sensível né vai funcionar direitinho tem que fazer as ligações 14 anodo ali no vpp e no positivo da nossa célula bacana vamos testar para ver se funciona beleza beleza testando ali ó 10 e 8 vamos ver se ele grava vou alterar o valor aqui para 218 e vamos testar joia joia funcionando aí beleza tem uma coisa que eu esqueci de mudar a velocidade eu deixei com dois segundos dois segundos dois segundos vezes oito mil ia demorar muito né vou colocar um milissegundo e eu vou mudar o valor também para a gente ver a diferença né ver a mudança colocar aqui 118 vamos testar testar aqui de novo testar 18 beleza funcionou o sistema assim é bem mais rápido bem mais eficiente também ocupa menos espaço né o sr bom agora a gente vai criar nossa biblioteca vamos abrir um documento novo aqui vou chamar de eepron 27 x x salvei ali para isso a gente vai precisar também de um arquivo ponto h vou vir aqui em nova aba eepron 27 x x ponto h é simples né tá ali o novo documento bom agora a gente vai criar ele só tá salvo se caso ele não foi definido utilizar essa diretriz aqui no nosso ponto h então ele vai definir se caso ele já foi definido então a gente ignora para o programa não ser chamado duas vezes né não vai dar conflito que os nomes são os mesmos beleza vou colocar aqui o nome dela de maiúsculo é para um 27 x x underline h underline included embaixo vou colocar o define em cima se não está definido e final define embaixo define para finalizar a gente finaliza com end if ok o nosso programa vai ficar aqui no meio bom a gente vai fazer as declarações no nosso ponto h vai ser a classe eepron 27 x x os atributos de tipo público aqui é só declaração né vamos declarar o nosso construtor pode ser como byte como char vou deixar como char porque o pessoal pode querer executar no code blocks etc e ele não vai ter byte para linguagem c então vou colocar tudo como char que é a mesma coisa vão ser underline data underline clock underline strobo underline vpp que é o positivo a programação e o alt enable beleza finaliza ele com ponto e vírgula porque é só uma declaração aqui embaixo eu vou colocar as funções tem que pôr o tipo né tipo void vai ser o set address para setar o endereço embaixo eu vou pôr o right apple para a gente poder gravar ali nela né tem que enviar o endereço tem que enviar os dados embaixo a gente vai fazer a função de leitura ao invés de retornar a byte ela vai retornar um char é a mesma coisa read apron tem que enviar o endereço belezinha tá tudo declarado aí agora eu preciso declarar as variáveis o legal é a gente pôr as variáveis como privado para não ser alterado por fora né para não dar conflito todas de tipo char vai ser a data o clock o strobo a voltagem de positivo a programação e a saída dos pinos né out enable e é só isso tá pronto aí o nosso arquivo em ponto h a gente tem que salvar agora a gente vai criar um outro arquivo que vai ser o cpp é o mesmo nome né epron 27x ponto cpp aqui sim vão estar as nossas funções vamos incluir vamos incluir o ponto h vamos incluir o arduino ponto h se precisar né e aqui a gente vai para o nosso construtor ok a gente sempre tem que colocar esse epron 27x e colocar o dois pontos dois pontos para a gente poder estar indo dentro ali do ponto h pegar os atributos né fazer a configuração vou colar aqui direto esqueci de pôr o underline aqui nesses dois né no outro também ó belezinha joia joia só isso bom agora aqui sim eu tenho que colocar a chavinha aqui vai ser o construtor tenho que passar todos os valores como a gente já fez várias vezes né data igual a underline data clock igual a underline clock strobo igual a underline strobo e assim por diante belezinha esses vão ser os pinos dos CIs né belezinha aqui a gente vai inicializar os pinos né com pinmult todos eles todos como saída data clock strobo voltagem de gravação out enable e a programação lembrando que essa biblioteca aqui ela vai ocupar o port D você não pode setar os pinos utilizando os pinos do port D que ele vai estar sendo ocupado vamos criar as funções primeiro a função de leitura ela recebe o endereço DDR eu já errei aqui ó eu tô narrando o vídeo se é DDR D tem que escolher o port D depois eu vou ter que voltar aqui vai dar um erro danado vamos preparar né pra fazer a leitura a gente põe o nosso pino out enable ativado ele vai enviar os valores pra gente poder ler deixa eu colocar aqui como comentário né é bom pôr em inglês porque a biblioteca você pode compartilhar ela com outras pessoas com outras pessoas que falam inglês né tudo bem a gente precisa citar o endereço utilizando a função set address já tô chamando ela aqui dentro envia o endereço né tá ali a DDR vamos retornar os pinos o port todo né e é só isso aqui embaixo eu vou colocar a função de gravação write apron não pode esquecer de colocar o apron 27xx e os quatro pontos né ela vai receber o endereço e o dado aqui a gente tem que desativar a saída desativa com 1 né e ativa com 0 no caso da barrinha lá temos que ativar a programação agora a gente vai programar né nós vamos gravar nela ativa com 0 vamos setar o nosso port D como saída nós vamos enviar um dado para dentro da memória para ela ser gravada vamos escolher o endereço em que a gente vai gravar e aqui a gente vai salvar os dados né dentro do nosso port D belezinha vamos ativar a gravação VPP1 dá um pulso aí de 14 volts espera 1 milissegundo e desativa esse pulso é bem rápido ok termina aqui finalizando a programação não precisa mais dela ativada bom agora a gente vai setar o endereço né tudo isso aqui a gente já fez ó já estava esquecendo ó epron 27xx ponto 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 ela recebe o endereço aqui a gente vai fazer uma contagem pelo número de 6 que a gente tem são 2 bytes né é um pulso de clock vamos enviar os dados aquele esqueminha o paranauê ali que a gente fez né ele vai estar pegando o bit do endereço invertendo a sequência e verificando se ela é para ou ímpar finaliza aqui desligando o clock né pondo ele para zero e aqui embaixo a rotina de execução belezinha strobo 1 de clock desliga o strobo desliga o clock e é isso beleza tá simples aí a nossa cpp né é o mesmo código que estava lá aqui eu vou excluir o epron 27x esse aqui não vai precisar já está pronta a nossa biblioteca vamos colocar os keywords keyword é as palavras chaves né o nome das funções vou colocar aqui no bloco de notas tem que estar com os mesmos nomes certinho keywords epron 27x é o nome da nossa classe na frente depois de um tab a gente coloca keyword 1 é para a classe embaixo eu vou colocar as funções né a read aprom que é a keyword 2 2 é para funções write aprom né para a gente gravar também é função keyword 2 aqui são as cores né vai ficar verdinho vai ficar azul e a função set address para setar o endereço né também é uma função keyword 2 a gente salva tá os três arquivos agora na nossa pastinha nossa biblioteca a gente copia ela e vamos lá na pastinha do arduino guardar uma cópia né e vamos salvar ali eu já coloquei uma e eu aprendi uma coisinha aqui nova né os keywords não vão pegar se você não reiniciar a máquina então você exclui a pasta reinicia a máquina e depois cola ela de novo porque eu já tinha adicionado né para fazer um teste aqui quem vai colocar a primeira vez não precisa ok bom a gente vai criar um projeto a gente já tem a classe ela não é um programa o programa vai ser agora né a gente vai utilizar ela então eu estou fazendo um programa como se fosse do zero vou incluir aqui a nossa biblioteca que a gente acabou de criar e já colocamos no lugar então é para um 27 xx.h já está colorida né vamos utilizar a função monitor serial né os dois primeiros pinos já estão sendo usados então a gente tem que trocar criar um objeto software serial mesmo os pinos ali 12 pino 13 pessoal escolhe o pino que quiser e aqui a gente vai criar o nosso objeto de tipo epron 27 xx eu vou chamar de memória e aqui a gente coloca os pinos né pelos nossos registradores é o 19 18 17 e para a memória ali para o controle dela é o pino 8 o pino 9 e o pino 10 bacana deixa eu colocar aqui 19 18 17 8 9 e 10 beleza está criado aí nosso objeto já preparados os pinos vamos criar duas variáveis aqui para o endereço 10 para data 33 belezinha vamos chamar aqui o nosso serial serial begin 9600 vamos fazer a leitura do nosso endereço já dá para ver que não está ficando colorido né eu estou procurando aqui o erro para ver se está alguma coisa errada mas eu já sei que não é bom eu vou colocar a função de leitura já dentro do print que é para a gente já chamar e já exibir eu vou colocar a memória em write eu vou gravar um valor ali na nossa memória 33 né tem um erro aqui que eu esqueci de pôr o d o nosso ddr que nem eu falei deixa eu já corrigir aqui ó só pôr um d maiúsculo e é só isso tem que salvar né ctrl s aqui eu tenho que fazer um cast para byte que ele vai voltar um char né e vamos fazer um teste joia joia retornou ali 33 para gente bacana está funcionando a nossa biblioteca nova aí vamos mudar o valor aqui vou trocar o endereço também vou colocar o endereço 0 e vou pedir só para ele ler vamos ver o que tinha no 0 né acho que era o valor 8 do tutorial passado é isso aí ó valor 8 só estou lendo só leitura vou fazer um último teste aqui 133 testar funcionando aí joia joia só não ficou colorido né bacaninha ó depois que eu reiniciei a máquina apareceram as cores ali nas nossas funções vamos testar uma última vez aqui colocar 222 vou mudar o endereço também colocar o endereço 2 e vamos fazer um último teste aí assim eu vou colocar o endereço e colocar aqui o texto né que nem a gente fez para a memória i2c a diferença é que essa daqui é paralela a i2c é serial beleza beleza vamos testar mais uma vez joia joia tá ali 222 tive que colar o código que eu desliguei e liguei né trocar aqui o valor mais uma vez aqui colocar o endereço 200 vou colocar 1 de dado fazer o último teste bacaninha endereço 200 data é 1 aqui ó nosso valor 1 é apenas 1 bit belezinha? é isso aí eu fiz uma um pouco mais complicada né mas ficou tanto assim não né deu para entender espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado tenha aprendido aí fazer uma biblioteca fazer suas próprias bibliotecas lembrando de pôr alguns comentários né quando tiver alguns dados no nosso caso que eu vou colocar barra asterisco asterisco barra a gente precisa avisar que o port d vai ser ocupado né para ninguém setar nenhum pino no port d belezinha simples né até a próxima aí galera valeu tchau